Fala pessoal, tudo bem? Rato de Engenharia na área e hoje eu vou ensinar a vocês a como configurar as suas cotas no AutoCAD Se você tá botando as suas cotas aí e tá tendo problema de tamanho, da seta, do posicionamento Assista esse vídeo até o final que com certeza vai resolver o teu problema Vamos pro vídeo A versão do AutoCAD que eu estou utilizando é a versão 2020 Mas se você está utilizando outras versões não tem problema, tá? Então primeira coisa eu vou desenhar, vou fazer as minhas duas cotas, usar esse comando aqui, linear Vou selecionar o meu primeiro ponto, vou selecionar o meu segundo ponto Vou puxar pra cima, eu quero estar mais ou menos um metro, então vou digitar um ENTER E vou desenhar mais uma cota aqui, cliquei no ponto, cliquei no outro ponto Arrastei pro lado, como eu quero que fique um padrão, vou colocar um também E dei um ENTER, vocês vão estar vendo aqui que as minhas cotas não ficaram condizentes com a minha planta baixa Ficaram muito grandes Então vamos arrumar isso aqui Eu já vou aproveitar também, vou colocar as minhas duas cotas no layer de cotas Pra quem assistiu o vídeo anterior do canal, eu expliquei como configurar essas camadas, esses layers no AutoCAD Então eu vou selecionar as duas cotas que eu fiz agora, vou vir aqui nos meus layers e vou colocar cotas, tá? Dei um ESC, eles já apareceram aí em vermelho no layer de cotas E agora aqui nessa aba aqui, nesse layout aqui em annotation, tá? Aqui nessa minha segunda linha aqui que eu tenho, né? Dimension Style São as cotas, tá? Vocês estão vendo aqui que o tipo de texto que eu estou usando é o Standard, tá? Então eu vou clicar aqui nesse Dimension E eu vou modificar o Standard, tá? Que é o que eu estou utilizando Então eu vou clicar em Modify E aqui vai me abrir essa janela, tá? E aqui eu vou começar a configurar as minhas cotas Nesse primeiro lugar aqui Qual o tipo que eu quero utilizar? Aqui estão setas, tá? Vocês vão ver que se eu colocar de arquitetônico, né? Dou um OK, fecho Ele vai mudar aqui, certo? Então aqui vai mudar a seta Vou voltar lá, né? Aqui eu estou em Modify Eu vou deixar a própria seta, tá? Então vamos lá, né? Aqui é Modify de novo E nessa mesma aba o que eu vou mudar também vai ser É o tamanho da minha seta, né? Vocês estão vendo aqui que a minha seta está muito grande, né? Está aqui com o fator 1 Então eu vou colocar, por exemplo, 0.5 Ó, 0.5 Dei um OK, fechei aqui Vocês estão vendo que a minha seta A minha flecha, né? Aqui já diminuiu, tá? Então vocês sempre vão dando um OK Para ver como vai ficando o desenho real, tá? Se eu quiser diminuir mais um pouquinho Vamos lá 0.3 Tá? Dei um OK Fechei Vi que já ficou num tamanho bom Já ficou condizente com a minha planta baixa, tá? Então vamos voltar lá nas configurações, né? Annotation Dimension Style Modify E vocês vão ver que o que me interessa, né? Nessa aba aqui de símbolos e arrows É só isso, tá? Só qual vai ser Se a minha vai ser flecha Se vai ser traço E o tamanho da minha flecha Vamos vir aqui em Lines, tá? Aqui eu vou ter a cor Das linhas que eu quero Mas nós não vamos mudar Porque vocês viram que eu já configurei Os layers, né? As camadas Da minha cota, tá? Aqui eu tenho também O tipo da linha Geralmente a gente não mexe nisso, né? O seu já vai estar padrão É... Aqui De linha 1 e de linha 2 Eu posso estar selecionando Vocês vão ver Que tá sumindo aqui, tá? Se eu der um OK E fechar Vocês vão ver que essa linha aqui Cumprida, né? Horizontal Sumiu Certo? Mas Eu vou deixar essa linha, tá? Então aqui eu não vou mexer Certo? E se eu clicar aqui também Nessas duas Extend Line 1 e 2 Vai sumir as minhas linhas de chamadas Certo? Eu gosto de trabalhar com a linha de chamadas Então eu não vou selecionar E vou deixar Certo, pessoal? Então Nessa aba de Lines É só isso Que eu vou mexer Vamos agora voltar lá, né? Modify Sempre no Standard, tá, pessoal? Que é O tipo que tá Selecionada a minha escrita Das cotas Vamos vir aqui pra Terceira aba aqui, né? De texto Vocês estão vendo que o meu texto Tá muito grande Certo? Então eu vou colocar Aqui tá 2 Eu vou colocar, por exemplo, 1 Tá? Dei um OK Fechei Você viu que o texto já diminuiu Tá? Ainda tá muito grande Então eu vou voltar lá Vou botar, por exemplo 0.3 Isso aqui você arruma Conforme o seu gosto, tá? Ó, aqui já gostei Ficou um pouco pequeno ainda Vamos lá Modify Então eu vou deixar 0.5 Já sei que vai ficar bom, tá? Então aqui nós matamos E aqui no Offset From Inline Se não vem que tá 0.1 O que que é isso aqui? Isso aqui é a distância, né? É... Entre o meu número E a minha linha, tá? Então eu vou botar, por exemplo 0.5 Tá? Dei um OK Dei um Close Vocês tão vendo que a distância aqui Entre o meu número E o começo da minha linha Aumentou, tá? Isso fica a seu gosto Eu vou deixar 0.5 mesmo Certo? Então vamos voltar lá Então nós já configuramos Tudo aqui na Na aba Texto Aqui nos símbolos também E uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal Aqui em Lines, tá? Aqui Offset From Origin O que que é esse Offset From Origin? É a minha distância do começo aqui Até o início da minha linha Vocês tão vendo que aqui tá 0.3 Eu vou botar 0.5 Dei um OK Dei um Close Vocês tão vendo que a minha linha de chamada Começou um pouco mais de cima, tá? Isso fica a seu critério Também vamos deixar aí o 0.5 Certo? Então, pessoal Já configuramos as linhas Já configuramos os símbolos E as flechas Já configuramos o texto E a última coisa Pra você deixar a sua cota Aí tudo OK São as unidades, tá? Como você quer trabalhar Aqui geralmente Trabalha em decimal, né? Você pode trabalhar Com precisão de casas Também O meu tá duas casas Eu vou botar, por exemplo Três casas Dei um OK Fechei Vocês tão vendo que aqui Já aparece três casas Certo? Se eu quiser deixar, por exemplo Número redondo Então eu venho aqui Coloco Sem nenhuma casa decimal Certo? Ele já vai deixar arredondado Beleza, pessoal? O mais usual Acho que aí são duas casas decimais, né? Que nem eu vou deixar E vocês tão vendo Como é simples, né? Configurar a cota Geralmente quando você desenha Sua cota Ela sai toda torta Sai grande Sai toda bagunçada E mais você mexendo Nessas três, quatro abas aqui, né? Line, símbolos e arrow, text E também no Primord Units Pra acertar a sua unidade Você vai ver Que a sua cota Fica configurada Bonita E de acordo Com o tamanho Condizente Com a sua planta baixa, né? Então vou dar um OK E vou fechar aqui E vocês tão vendo Que já ficou condizente aqui Tem algumas outras configurações Também que você pode Estar mexendo nas suas cotas, né? Mas eu acho que não é muito usual É isso que eu acabei De mostrar pra vocês É o que nós mais utilizamos, né? Pra acertar nossas cotas Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se esse conteúdo te agregou Em alguma coisa Vai deixando seu like Vai deixando seu joinha E vai se inscrevendo No canal Rato de Engenharia Esse foi o vídeo de hoje Eu tentei encurtar ao máximo Esse tutorial De configurar as cotas Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo